Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lilian Donetti do canal Lilian Donetti e eu fui convidada pela Bruna a fazer um vídeo redecorando um cantinho da minha casa e eu quero muito compartilhar com vocês esse vídeo. Espero que vocês gostem. Então eu escolhi a minha sala de jantar e vou dar uma repaginada nela. Então vamos ao vídeo? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal Então pessoal, aqui nesse cantinho eu coloquei essa plantinha, coloquei esse puff, todo estampadinho. De cá, eu coloquei essa peça e coloquei essas duas africanas, que eu gosto bastante delas. Coloquei duas bombonieres, essa orquídea amarela e a minha lanterna. E naquele cantinho eu deixei só dois portas-retratos em cima e coloquei aquele vaso com arranjos ou tonal que eu fiz com vocês. E na minha mesa eu tinha outra peça vermelha e eu coloquei essa folha com essas duas esferas. Então essa foi a minha redecoração. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe o seu like. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Ah, o canal de cada uma das minhas amigas estará aqui embaixo no destaque. E confira o vídeo de cada uma delas e descubra o que elas fizeram. Tenho certeza que vocês irão adorar também. Bruna, muito obrigada pelo convite. Adorei participar desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo, pessoal. Tchauzinho!